TV Tudo Web, 15 anos de comunicação sem fronteiras, apresenta Olá, internautas da TV Tudo Web, sou Natália Moura de Almeida, mediadora de conflitos Estamos aqui no programa Simples Assim, a mediação e resolução de conflitos E hoje nós vamos falar sobre mediação privada, mediação preventiva O que nós podemos aí, de dicas, para você que está passando por algum problema em casa Seja em relacionamento, seja na empresa, seja como consumidor Hoje nós vamos falar, como a Natália acabou de mencionar, a parte preventiva Nós brasileiros não temos muito hábito de fazer a prevenção Mas isso também é um pouco de lenda É um pouco de lenda Por quê? Você faz uma prevenção Se você tem plano de saúde, você está fazendo prevenção Ok? Se você tem um seguro de carro, você está fazendo prevenção Só que, são dois casos que eu estou citando Que a gente faz o quê? Pararismo pessoal A prevenção tem que estar aqui para tudo Muitos assuntos podem ser, muitos conflitos podem ser solucionados Ou nem ocorrer pela mediação preventiva Como a gente falou no programa anterior Se o Abílio tivesse, eu estou fazendo por hipótese Feito uma mediação preventiva com seus sócios, que eram seus irmãos Muita coisa poderia ser evitada Na sessão, nas sessões de mediação, de conciliação A gente já percebe que já chegam os conflitos já com escala A gente tem escala 3, 4, 5, 10 E muitas vezes, quando você já está na escala de conflito A gente percebe o quê? Que vai ficando mais difícil trabalhar esse relacionamento Porque já tem feridas Você já está machucado Você já está desgastado Então, quanto mais a gente puder melhorar a nossa comunicação Porque 90% do nosso trabalho de conciliação e mediação É 90% incluído na comunicação Perfeito Não é? Perfeito A gente observa aqui nas nossas sessões, por exemplo Que a pessoa quer falar, e a pessoa falar se é mentiroso Então a pessoa começa a usar termos que vai madurar nas outras pessoas Então, a gente sempre fala no início, no lado do combinado Vamos, enquanto fala, outra escuta Para a gente poder entender A terceira pessoa, em pessoal, ela precisa entender O que nós estamos, o que está acontecendo O que aconteceu nessa história para chegar nesse ponto Então, não são detalhes pequenos, mas que podem ajudar Então, enquanto um fala, o outro escuta Já seria um grande ponto, por exemplo Você tem algum... Tem Olha, eu vou dar dois exemplos, só para a gente simplificar Dois exemplos Um, contratos Quando há um contrato Uma constituição, uma empresa E principalmente uma área Aí é uma área que eu gosto Que é a área de família O atuo com o mediador judicial O divórcio Geralmente, quando a coisa chega no divórcio O pessoal vai procurar advogados Claro, com advogado tem que ser procurado Mas muitas vezes deve ser o último a ser procurado Às vezes, muitas vezes Principalmente quando se envolve patrimônio Uma série de coisas Preventivamente Podia ser feita uma mediação As soluções começarem a, sabe Os conflitos começarem a se diluir Porque existe muito Eu gosto de usar a palavra seguinte Picoinhas, né? Para as picuinhas que vêm, que vêm, que vêm Que é que eles atrapalham Muitas vezes, ambos estão falando a mesma coisa Só que, aqueles ruídos Aquilo que se acabou de falar, ruídos E realmente isso aperta Então, uma mediação E aí tem que ser uma mediação Na área de família Por quê? Por que mediação? E aqui não estamos querendo ensinar O que é mediação ou não Por que mediação? Porque é uma situação que segunda vez se prolonga Às vezes o casal está se divorciando Mas há família Há filhos E aí se permanece A família como casal se desfaz Como casal Mas como família A coisa continua Os filhos são amigos Os filhos são erros Então uma mediação Num divórcio É fundamental Isso vai trazer o quê? Para você que está nos assistindo Às vezes, tomara que não seja o problema seu Mas que seja de um amigo De parente Isso vai o quê? Vai reduzir prejuízos Isso vai reduzir prejuízos Porque muita vez acontece o seguinte Vai para o judiciário Aí há a separação 50% para cada um Ninguém aceita Ainda mais com o que morre em empresas Muitas vezes tem empresas Grupo de empresas O que acontece? Ganha-se em todo mundo Mas você perde Você, casal, perde Muitas vezes tem que contratar um avalista Um avaliador de imóveis Tudo isso é perda Isso muitas vezes até que acontece A TNVND1 quer vender Entra na justiça para fazer a execução Leilão do imóvel Tudo isso é perda Então a prevenção é importante Você já faz Você tem plano de saúde Você faz Você tem um segundo carro Você já faz Começa a fazer em outros itens Isso E como a Igreja se falou O tempo inteiro a gente está em negociação O tempo inteiro Até a hora de você deixar uma roupa Será que eu ponho preto Ou ponho branco Misturo com laranja Ou com amarelo Então a todo tempo Nós temos essa negociação Então nós precisamos trabalhar o que? Muita nossa escuta Muitas vezes a gente não escuta nem a nós mesmos Aí a pessoa chega e fala assim Ah, não tem mais diálogo Então nós precisamos estar atento A essas falas Ah, não tem mais o diálogo Acabou o amor O meu sócio não me escuta Eu quero ir embora Eu quero sumir Então são falas A gente precisa observar O que está acontecendo Então a gente precisa trabalhar aí Aspectos Que a gente vá 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 trabalhar mais aberto Para a gente poder entender O que está acontecendo O porquê das coisas O porquê Então a gente precisa se perguntar E também perguntar ao colega Ou alguém da sua família Que vocês estejam em conflito Caso vocês estão com Um momento já de muito De um sentimento muito grave Já de alto Né, escalonamento Aí sim Nos buscar Né, com profissionais Buscar um mediador Para que a gente possa então trabalhar Até de maneiras privadas Não precisamos trabalhar com vocês Um olhando para cada um A gente pode também trabalhar Individuamente A gente pode conversar com um Um dia Depois a gente conversa com o outro Tá, então a gente pode trabalhar Trabalhar dessa forma Somente Somente esse ramo Que você não está conseguindo mais Essa comunicação Aí sim Buscar Esses profissionais Né, os mediadores Os conciliadores Porque aí sim Nós vamos ver a técnica Para que a gente possa trazer a vocês O que? O todo E vocês enxergando o todo Vocês vão começar a ver Que aquela saída Que seria importante Para você Você vai começar a pensar assim Mas essa saída aqui Vai ser importante para mim Mas para ele não Então a proposta da construção A proposta da mediação É trabalharmos o que? Opções Opções de saídas E aí se encontrar Uma boa alternativa E quem sabe aí Um bom relacionamento Um bom acordo E assim vai esplenorando Uma coisa que eu vejo É que as pessoas Têm tantas coisas para resolver E a gente sabe Que por mais que a gente Têm tantas coisas para resolver A gente não vai conseguir resolver tudo Tá? Nós temos que ter paciência Com a gente mesmo E a gente tem que ir passo a passo Tá? Não adianta a gente querer Dar um passo maior que a pele Tá? Então se a gente Já está tendo cuidado Na comunicação Então vamos trabalhar o que? Se você tem um filho no meio Vamos trabalhar só a questão do filho Não precisamos tratar de outros assuntos E principalmente Quando a gente olha muito para o passado A ferida volta E aí que a gente não resolve mais nada mesmo A gente não anda para frente Tá? Então isso é muito importante Essa escuta A gente fala de escuta ativa Tá? Observar O que o outro está falando Mas também observar O comportamento da pessoa O próprio corpo da pessoa Vai mostrando Que não está bem Respeitar Respeitar A gente atua diariamente Respeitar Cada pessoa E respeitar Principalmente o tempo De cada pessoa Cada um tem seu tempo Tem que ser respeitado Eu fiz uma solução Há alguns anos atrás Lá em Barulhos Eu fazia Eu lembrei Quando você acabou de falar Eu lembrei desse caso Eu fiz o que? Toda semana eu fazia duas reuniões De manhã com um E a tarde com o outro Depois de três meses Eu consegui chegar a ser um acordo Satisfatório Só que uma coisa que me frustrou Aí me frustrou a mim como pessoa Como mediador Como negociador Eu não consegui colocar os dois Para assinar o contrato Distrato Não consegui Mas eu consegui Que ambos Anos assinaram Quem continuou com o negócio Está muito feliz Está satisfeito O negócio se manteve Porque aí ia se destruir Quer dizer Todo o tempo Todo o empenho Que houve Ia ser destruído Então obviamente Chegou-se um bom acordo Pelas duas partes Quem saiu Recebeu Aquilo que achou Que era o justo E realmente era o justo Era o justo Então foi feito o destrato E a sociedade Continua Cada sócio Cada pessoa No local Então as coisas são muito simples Como diz Como você não gosta de dizer Simples assim Partir para a prevenção É tudo Partir para a prevenção É tudo Eu queria só dizer o seguinte Até os amigos Escritores de advocacia Nós podemos fazer Nós podemos fazer Inclusive Bac-papos Papel da manhã No escritório de vocês Para mostrar Essas armas Essas ferramentas Armas do bom sentido Vamos porém Armas do bom sentido Que é a mediação A negociação E a conciliação É sempre Isso é fundamental Em uma situação Como a nossa Que nós estamos vivendo De crise Qualquer tempo perdido Você falou uma coisa importante Tempo perdido Tempo perdido Isso representa dinheiro Isso representa até No caso de uma empresa A sobrevivência de uma empresa Simples.assim.arroba.uol.com.br Fique à vontade Envie perguntas para nós Um abraço a todos Também quero dizer Obrigada pela sua audiência